Oi meus amores, hoje vou ensinar vocês a fazerem panqueca com recheio de frango cremoso e queijo, muito gostosa e muito fácil de fazer. Para fazer o recheio, inicie colocando requeijão, milho e ervilha no frango. O frango que eu estou utilizando já está desfiado, refogado, temperado com temperos secos, tomate, alho, cebola e cheiro verde. Misture tudo muito bem. Para preparar a massa da panqueca, inicie colocando no liquidificador 250 ml de leite. 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, 1 pitada de sal, 1 ovo e 1 colher de azeite de oliva. Bata por 2 minutinhos até obter uma massa consistente e cremosa. Unte a frigideira com um fio de óleo e deixe aquecer. Com o auxílio de uma concha, pegue uma porção de massa e coloque na frigideira e tire a frigideira para espalhar a massa. Abaixe o fogo e deixe dourar por baixo, em seguida vire de um lado para o outro e deixe dourar. Repita o processo com toda a massa. Recheie a panqueca com um frango cremoso e enrole. Recheie a panqueca com um frango cremoso e enrole. Essa vou variar no sabor e vou colocar frango cremoso, presunto de peru e queijo mussarela. vou fazer uma só de queijo mussarela e presunto de peru. Recheie a panqueca com um frango cremoso e enrole. Recheie a panqueca com um frango cremoso e enrole. Despeie as panquecas já prontas no refratário e despeje sobre elas o molho de piso. pizza. Ovilhe e queijo mussarela. Queijo parmesão. E orégano sobre as panquecas. Leve ao forno para gratinar em forno médio por 20 minutos ou até que o queijo esteja derretido. E prontinho meus amores. Agora é a melhor hora que é a de provar. Umumu. Muito suculenta e o cheiro irresistível. E essa panqueca de cremosa de forno é perfeita para quem procura um almoço ou lanche bem prático, rápido e gostoso. E essa é a receita de hoje meus amores e se vocês gostam de receitas salgadas, receitas doces, comidas caseiras já se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e deixe nos comentários quais receitas vocês querem ver por aqui. Um beijo meus amores e até o próximo vídeo.